Olá pessoal, hoje a gente vai falar mais um pouco sobre cirurgia plástica de rejuvenescimento facial ou lifting facial. Vamos falar um pouco sobre os procedimentos que podem ser associados ao lifting facial e que de fato comumente são associados a essa cirurgia. Quais são esses procedimentos? Eu até tomei nota aqui para a gente não esquecer, são vários, tá? Então associado ao lifting facial, ao lifting de bochecha, nós podemos realizar a cirurgia de implantes faciais estéticos, que podem ser de queixo e de ângulo de mandíbula. Quando que nós realizamos esse tipo de cirurgia? Quando o paciente ou a paciente tem uma mandíbula pequena, onde nós não temos uma definição de queixo, o queixo é um pouquinho retruso e o ângulo da mandíbula, mesmo que a gente tracione, não é possível definir muito bem ele. Então nesses pacientes ou nessas pacientes, a cirurgia plástica de implantes faciais, mais comumente de queixo e de ângulo de mandíbula, podem ser realizadas. Ainda temos o enxerto de gordura. Então na hora da cirurgia nós tracionamos a bochecha para cima e percebemos que a olheira profunda permanece. O enxerto de gordura ali vai muito bem. Ou então nós podemos preencher um pouco essa região do rosto. Quando nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo aquele V do rosto, que seria a maçã do rosto bem marcada, nós vamos perdendo e a gente pode preencher aqui com um pouquinho de gordura. Podemos preencher ainda a região do queixo. Se não for muita falta de queixo, que necessite de um implante, o enxerto de gordura vai muito bem. Então essas são as principais regiões de enxerto de gordura. Ainda, blefaroplastia superior e inferior. Blefaroplastia é a cirurgia das pálpebras. É a cirurgia de rejuvenescimento das pálpebras. Nós podemos retirar um pedaço de pele, um pouquinho de gordura, às vezes um pedacinho de músculo também. Dessa forma nós teremos olhos mais rejuvenescidos e combinando com o resto do rosto. Ainda temos a cirurgia de lip lift ou lifting labial. Quando nós vamos envelhecendo, o nosso lábio superior tende a aumentar de comprimento. E quando passa de 2 centímetros, mais ou menos, já fica inestético. Então, além de aumentar de comprimento, o vermelhão do lábio superior tende a everter. E mesmo preenchendo, o vermelhão não será mais exposto. Nesses casos, então, a gente tira um pedacinho de pele bem colado com o nariz, diminuindo essa distância e mostrando mais o vermelhão dos lábios. Temos ainda o brow lifting ou lifting de sobrancelhas. Ao envelhecer, a nossa sobrancelha vai caindo, em especial a cauda da sobrancelha. Então, existe um tipo de cirurgia de lifting de sobrancelhas. Existem várias técnicas. Uma das minhas preferências é a por vídeo, sem cortes aparentes. Onde nós tracionamos a cauda da sobrancelha ou a sobrancelha toda. Depende do exame físico e do planejamento pré-operatório. Temos ainda o lifting de pescoço. O lifting de pescoço é o procedimento que mais comumente é associado ao lifting de terço médio, lifting de bochechas. Então, a gente traciona conjuntamente, não apenas a bochecha, mas o pescoço também. Eu quero mostrar para vocês. Tudo isso parece que é muita coisa, né? Implantes faciais, enxerto de gordura, blepharoplastia, lip lift, brow lift, neck lift ou lifting de pescoço. Mas, assim como um cozinheiro que para realizar uma receita utiliza de inúmeros ingredientes, a gente tende a não pesar a mão em nenhum desses ingredientes. Para que no final o resultado entregue ao paciente seja um resultado harmônico e natural. Como nessa paciente aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então, essa paciente, a gente já mostrou o caso dela, mas é que ela autorizou o uso da imagem, então eu vou usar um pouquinho mais para ilustrar para vocês. Então, esse daqui é o antes dela. Percebam, ela precisava de um lifting de pescoço, também o lifting de face, não era um rosto muito envelhecido, muito caído, né? Mas precisava de um lifting dessa região, um pouquinho de enxerto de gordura no bigode chinês, na linha de marionete, um brow lifting, uma blepharoplastia superior, blepharoplastia inferior. Essa distância estava um pouquinho comprida e o queixo era um pouquinho pequeno demais. Então, nós realizamos isso mesmo, lifting de face, pescoço, prótese de queixo, blepharoplastia inferior, brow lifting e lip lifting. E olha o resultado. Então, a gente fez bastante coisas, bastante procedimentos nela e o resultado continuou sendo um resultado natural, um resultado harmônico. É isso. A mensagem que eu quero passar é que, apesar de nós realizarmos vários procedimentos, nem por isso o resultado será artificial. O nosso objetivo é sempre um resultado harmonioso e natural.